Você vai aprender Física, eu garanto! Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Um eletricista projeta um circuito com três lâmpadas incandescentes idênticas, conectadas conforme a figura. Deseja-se que uma delas fique sempre acesa, por isso é ligada diretamente aos polos da bateria, entre os quais se mantém uma tensão constante. As outras duas lâmpadas são conectadas em um fio separado que contém uma chave. Com a chave aberta, desligada, a bateria fornece uma potência X. Assumindo que as lâmpadas obedecem a lei de Ohm, com a chave fechada, a potência fornecida pela bateria em função de X é. Olha aí, Fera, uma típica questão do Enem com circuito simples fazendo comparação. Como a lâmpada respeita a lei de Ohm, a gente pode calcular a potência que a bateria fornece. Perceba que ele não fala nada sobre resistência interna, então vou considerar essa bateria como uma bateria ideal. A gente pode considerar a potência útil pela expressão U ao quadrado sobre a resistência equivalente no circuito. Ele está chamando, nesta primeira situação com a chave aberta, a potência X. A gente sabe que a DDP aqui, já que eu tenho apenas a bateria sem resistência interna, é a própria força eletromotriz. E no primeiro caso, a resistência equivalente é a de uma lâmpada só, R. Então, o valor de X é dado por força eletromotriz ao quadrado sobre R. Perceba que quando eu fecho a chave, eu não vou mudar a bateria. Então, o valor aqui da força eletromotriz ao quadrado se mantém. O que vai acontecer é que eu passo a ter um circuito cuja resistência equivalente é diferente. E é isso que a gente vai calcular. Perceba que aqui, neste trecho de circuito, eu tenho duas resistências iguais em série. E, como estão em série, para calcular a resistência equivalente desse trecho, eu somo R mais R, dois R's. Perceba, então, que esse circuito equivale a esse aqui de baixo. Olha só. Uma resistência R. A gente sabe que quando a gente tem duas resistências em paralelo, a gente pode usar a regra prática. Resistência equivalente é dada pela razão entre o produto das resistências, 2R vezes R, dividido pela soma das resistências, 2R mais R. Então, a gente vai ter que a resistência equivalente é igual a 2R², dividido por 3R. Simplificando o R em cima com o R embaixo, a gente fica com 2R dividido por 3. Ora, essa é a resistência equivalente no circuito com a chave fechada. Como é que a gente vai determinar a potência? Usando essa expressão aqui. Potência é igual a U² sobre a resistência equivalente. A potência é o que eu quero descobrir. Vou chamar de Y, porque X a gente já tem aqui. O valor de U é o mesmo. Força eletromotriz. Então, fica eletromotriz ao quadrado. Isso sobre a resistência equivalente que a gente acabou de encontrar. 2R sobre 3. Quando a gente tem uma divisão de frações, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 3 sobre 2R. Ficando, então, 3 vezes força eletromotriz ao quadrado, divididos por 2R. Perceba que força eletromotriz ao quadrado, dividido por R, vale X. Então, eu posso pegar essa parte aqui da fração, olha só, e substituir por X. O que significa que a nova potência que eu chamei de Y vai ser igual a 3 meios do valor anterior que a gente chamava X. Pronto. É essa a alternativa que a gente tem que procurar. É essa a alternativa que corresponde à resposta. Então, eu vou procurar, dentre as alternativas, aquela que diz que a nova potência é 3 meios de X. E vou encontrar isso na letra C. C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. E é por isso que você está no Física Total. Vamos juntos.